É rapaziada, acabou a competitividade, mano Eu vim aqui no banheiro do hospital só pra falar sobre isso, mano Cristiano Ronaldo criou um canal no Youtube Se chama UR É UR Cristiano Ronaldo Mano Aí, tem coisas boas por aí, mano Eu tô achando que ele vai fazer podcast Porque tá mostrando o microfoninho lá e pá Ou senão ele vai fazer entrevista, alguma coisa, mano Sei que vai ser muito foda Eu só queria que ele falasse em português de Portugal Pelo menos ele é mais fácil Mas vai nos forçar a aprender inglês, mano E eu posso dizer Eu sou inscrito do Cristiano Ronaldo Quando ele tinha menos de 100 mil inscritos Ele tava com uns 12 mil seguidores Eu já fui seguir, mano Então eu sou um dos primeiros seguidores do Cristiano Ronaldo Porque a nível do Cristiano Ronaldo é Milhões e milhões E lembra daquele boato que ele não poderia Ter um canal no Youtube e tudo mais? Acabou, né? Provavelmente o Youtube liberou pra ele E ele pode sim ter um canal no Youtube E agora ele tem, mano Mano, imagina ele postar o DailyVlog Meu sonho Eu amo o conteúdo dele, o Galo Seria maneiro, né? Mas é só isso, mano Cristiano Ronaldo agora tem um canal no Youtube Meu Deus Esquece, vai ser o maior de todos Vai vendo Ele, mano Ele já tá com 700 mil inscritos Quando eu tô postando esse vídeo Aliás No momento que eu estou gravando esse vídeo Vamos ver depois Agora eu vou sair do banheiro Que deve ter alguém aí Queira engajar Ele tá com uma diarreia Eu aqui gravando Eu vou sair do banheiro Eu vou sair do banheiro Eu vou sair do banheiro